Estou aqui depois de um certo tempo para mais uma vez avaliar novos mods para o Sepulcar Crash. Um novo mod bem peculiar que quem acompanha o canal conhece muito bem esse carro. Esse carro é uma Mercedes W124. Aqui no jogo ele funciona os faróis, quanto a frente quanto a trás, setas são funcionais só atrás. Luz de ré também funciona e ele também tem uma luzinha de freio. Aqui no interior dele ele está completamente bem detalhado. Tem o volante aqui, o painel, o console, os foros de porta, os bancos. Da minha opinião é um carrinho que está muito bem feito. Inclusive tem até os ponteiros aqui dentro que parecem ser funcionais. Ele também, como já é de ser esperado, uma Mercedes é muito forte. Preciso ressaltar que as setas aparecem aqui no painel, bem fraquinho aparece. O velocímetro ele está um pouquinho mal ajeitado ali. Ele aponta uma velocidade, mas na verdade ele está em outra. E o carro ele tem aqui sim uma leve vontade de rodar. Isso é altamente perceptível aqui na Terra. De arrancada aqui ele é bem forte, pelo menos parece bem forte. Aqui no jogo ele não parece chegar à velocidade real, porque ali no painel mesmo ele vai até os 260, ele só está pegando os 150 e poucos. Então, infelizmente ele não pega a velocidade real, mas também se ele fosse pegar isso aqui, ele seria totalmente descontrolado. Porque carro que pega mais de 200, normalmente é todo abaraçado, todo descontrolado. Aqui no jogo, normalmente, porque é mal regulado a potência dele. E ele pega aqui os seus 160 mais ou menos. Na minha opinião o carro é aprovadíssimo. Agora nós estamos aqui com um carro russo. É um Lada 2110. Esse aqui é como se fosse o substituto do Lada Samara. Funciona os faróis perfeitamente. A frente contra a trás. Setas também funcionam. Aqui atrás a seta funciona. E aqui na frente também. Ele também tem luz de ré funcional. Aqui o interior, o volante está bem alinhadinho. O interior é todo preto, então você não consegue ver muito do interior. Mas parece que está bem detalhado. Nada é funcional no interior aqui, só o volante. É, claramente como no carro real, ele é tração dianteira. Ele dá um pouquinho de vontade de rodar. A traseira dele fica querendo ficar na frente. Sendo que a frente fica na frente, a traseira fica na traseira. Aqui na câmera de vídeo dá para ter um pouquinho mais de FPS, mas eu não recomendo. Se você tiver com esse carro spawnado, ter outros. Porque senão o jogo vai travar bastante. E olha assim, que o meu telefone não é um top de linha. Só que ele é um telefone de 4GB de RAM e ele está travando. Então assim, não é recomendável ter um tanto de carro junto com esse spawnado. Ou ter um tanto desses aqui no jogo. E nós podemos ver que ele rodou. E o carro é mais rápido que a Mercedes. Na minha opinião, se você não se incomodar de travar, eu não recomendo baixar porque ele trava bastante. Mas se você não incomodar e conseguir jogar com o jogo assim, aprovado. O carro é muito bem feito e ele funciona muito bem também. Agora a gente está com o mesmo carro que eu acabei de avaliar, só que é a versão perua. Por que eu decidi gravar? Por causa que ela tem muitas diferenças do outro. Então eu acho que vale a pena a gente fazer um review dela também. As setas funcionam apenas na parte de trás. Na verdade, aqui na frente funciona assim. Inclusive até os dois. Eu não tinha percebido isso até agora. Luz de ré ele tem, funcional. Ele também tem luz de freio. Os faróis acendem. Aqui atrás eles também acendem. Aqui dentro nós temos o interior. Parece sim ser bem modelado. Ele tem a parte de console aqui toda. Só que ele não tem um painel. E ele tem uma coisa interessante. O volante dele é diferenciado. Ele é um volante mais novo. Só que não é só isso. Observem. É totalmente perceptível que o volante é totalmente anormal. O eixo desse volante está totalmente quebrado. Ele é tração traseira também. O carro era para ser tração dianteira. Isso é um erro do modder. Não é o mesmo modder. Não é o mesmo modder que fez o outro lado. Esse lado aqui ele é diferente. Eu acho que a primeira perua que eu estou gravando aqui. Eu não lembro de ter gravado nenhuma perua nesse jogo. Podemos perceber aqui que ela também roda fácil. Só que eu acho que talvez seja um pouquinho mais difícil dela rodar do que o outro. Eu não sei. Dirigindo aqui. Eu acho. Minha opinião. Também ela é mais pesada. Então isso pode ter influência. E ela também é tração traseira. Então talvez na realidade esse carro não ia rodar. Só que por ele ser tração traseira ele roda. É. Parece ter um arranque assim mais ou menos. Ela parece ser um pouquinho mais devagar que o sedã. Isso é bem óbvio. Óbvio por causa que é um carro mais pesado. Mas eles compartilham o mesmo motor. E ela não roda. Então de fato. Ela tem mais estabilidade. Pode ser por causa só do modder ou do carro mesmo. Mas ela poder... Ela... Na terra ela roda por causa que ela é tração traseira. Isso é bem óbvio. Então ela pegou aqui uns 146 mais ou menos. Na minha opinião. Ela trava igual o outro. Ela trava bastante o jogo. Mesmo assim aprovado. Então foi esse o vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.